Olá, na semana passada nós falamos sobre o novo Cadastro Nacional de Adoção. E a partir de agora você vai acompanhar a segunda parte da reportagem, mais precisamente sobre adoção tardia, que você vai entender o que é ao longo do programa. Além de mostrarmos como funcionam os abrigos que cuidam de crianças e adolescentes no Brasil, Matula, vamos abordar dois assuntos muito delicados, a não adoção e a devolução de crianças e adolescentes aos abrigos por falta de adaptação. Pois é, e existe uma questão, viu Cristiano? A maioria absoluta de quem se candidata a adotar prefere bebês de até dois anos de idade. E o que acontece com as crianças que têm idade maior? É o que vamos descobrir hoje. Então, fique com a gente. Porque o Repórter Justiça está no ar. Este casal participou do último Repórter Justiça. Alexandre e Júnior adotaram dois irmãos biológicos. O mais velho deles tinha 10 anos, hoje tem 12. O caso é raro, não só pelo fato de que o adolescente ganhou dois pais como família, mas também porque está acima da idade da maioria dos adotados no Brasil. Vamos sair um pouco do parque para irmos a uma sala da vara da infância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É que existem alguns números reveladores sobre a adoção tardia e precisam ser conhecidos agora, no início do programa. No momento, no Distrito Federal, a gente tem 541 famílias habilitadas para adoção e 121 crianças e adolescentes cadastrados para adoção. Então, o número de famílias habilitadas é praticamente 5 vezes maior, 4, 5 vezes maior que o número de crianças e adolescentes. Só que quando a gente vai fazer o levantamento da faixa etária pretendida, aí a gente começa a entender por que nem todas as crianças, nem todos os adolescentes vão encontrar família, apesar de existir um número de famílias muito maior, né? A gente tem, por exemplo, 96% dessa lista desejam crianças até 3 anos de idade. 70% aceitam crianças entre 3 e 6 anos de idade. 8% aceitam crianças entre 6 e 9 anos de idade. Então, com isso, você já vê que existe uma... Entre aquele desejo do adotante e entre a realidade das crianças e adolescentes que existem no cadastro, existe uma distância muito grande. Hora de voltar ao parque? Júnior e Alexandre sabem que fizeram algo que não é comum. E não tem do que reclamar. Quando o adolescente foi adotado, já tinha idade suficiente para entender que a nova família seria diferente. Mas, na verdade, essa diferença é mais evidenciada por quem está fora da família. Primeira vez em que os coleguinhas tiveram contato com ele e comigo, fizeram um comentário. Falaram assim, ei, sempre vem um rapaz de branco, no dia ele estava de branco, né? O dentista de branco, te deixar aqui e tal e tal. E quem é ele? E aí, o nosso filho respondeu, não, é meu pai. E, não, mas tem um outro rapaz que vem de terno também. Não, é meu pai também. Aí, eu acho muito engraçado como as crianças levam isso com bastante naturalidade. Que a criança falou assim, mas você tem dois pais? Aí, ih, você nem sabe de nada. Até pouco tempo eu não tinha nenhum. Júnior e Alexandre vivem felizes da vida. E é essa felicidade que a advogada Adriana buscou. A adoção não está na lista de prioridades de muitas mulheres. Muito menos quando ela é solteira, como é o caso da Adriana. Mas, depois de alcançar a carreira profissional que queria, faltava a conquista da família ideal. As fotos mostram como ela é. Adriana adotou duas meninas. A primeira a aparecer de vez por aqui foi a Mabi. Chegou antes de completar um ano. No ano passado, veio a Andelita, a Lili. Estas fotos aí mostram a adolescente quando ainda estava no abrigo, no interior de Mato Grosso. Sim, Adriana fez questão de adotar uma adolescente. Venho pensando há alguns anos na questão do que aconteceria com os adolescentes quando estivessem na idade de sair do abrigo. E eu vinha pensando, maturando a ideia de comprar uma área, tentar fazer uma república para eles, porque eu me imaginava com 18 anos tendo que sair, por exemplo, da casa dos meus pais sem nenhuma assistência. E eu sabia que eu não estava preparada para isso. Tendo tido uma família dando suporte, imaginava essa situação para um adolescente abrigado. O senso comum diz que a adoção de uma adolescente é sinônimo de muito trabalho. E que cuidar de um bebê é mais fácil? Será? Embora ela tenha chegado com menos de um ano, ela chegou com a saúde debilitada, com uma série de questões. Então, a gente pensa que a adoção de bebê vem com uma facilidade e não é. As coisas não são assim, tão cartesianas. E são dificuldades distintas. Mas o que é diferente na adoção do adolescente? Ele verbaliza. Com a Andelita, ela é muito tímida, é calada. Então, leva um tempo maior para você extrair alguma informação. Mas ela fala. E a gente fez um acordo desde cedo de ser sincera. Por mais difícil que fosse. O segredo é dar tempo ao tempo. Ah, mãe! Um nome tão pequeno, que significa tanto, é a rainha da paciência e da resignação. Todos os dias eu acordo. Cinco e meia da manhã, ela me chama, porque eu tenho dificuldade de acordar cedo. Ela acorda cedo, ela se arruma e eu vou levá-la para pegar o escolar. Na hora de ir embora, na hora de sair do carro e pegar o escolar, ela vira e fala tchau, tchau mãe, tchau, e vai para o escolar. Ela ainda não conseguiu me dar um beijo. Eu sei que para ela é difícil. Às vezes eu vejo o que ela quer. Eu espero por esse beijo, mas eu sei que ainda não é o momento. Então, para mim, o dia que esse beijo chegar, eu sei que eu vou gritar, que eu vou fazer um escândalo, porque eu sou escandalosa, e ela vai morrer de vergonha. Mas tem que ser no tempo dela. O beijo vai chegar. Talvez em um momento inesperado, de surpresa, Aliás, surpresa, é o que mais acontece nessa família. Ouça essa história aí. O dia que a gente saiu do fórum, que foi pegar o termo de guarda provisório, eu falei, é dia de comemorar, o que você quer? Eu pensei, nossa, no final de mês vai pedir um restaurante com os olhos da cara. Eu tenho vontade de conhecer um drive-thru. Quem que vai imaginar um negócio desse? Então, a gente foi conhecer o drive-thru do McDonald's. Umas coisas assim, né? Que tem sido conquistas diárias. E no próximo bloco, o repórter Alexandre Matula mostra um abrigo em Brasília que prepara os adolescentes que não foram adotados para encarar a vida adulta. Não saia daí. A gente volta já. A casa transitória é um abrigo que funciona em Taguatinga, região próxima à Brasília. Nós somos uma instituição particular e prestamos serviços públicos, né? A casa transitória tem tanto a medida de acolhimento, que é o abrigo institucional, quanto as creches conveniadas à Secretaria de Educação. A gente acolhe essa criança, esse adolescente, mapeia uma rede, é prioritário que essa criança retorne à família. Muitas vezes isso não é possível, então a gente começa a trabalhar a autonomia, né? Dessa criança, desse adolescente, para que lá fora ele consiga sobreviver. O trabalho diário é realizado por vários profissionais. A equipe técnica de uma medida de acolhimento geralmente é composta por uma assistente social, uma psicóloga, uma pedagoga e uma coordenadora. Embora tenham esses lugares estabelecidos do saber, né? Do psicólogo, do assistente social, do pedagogo, esses lugares ao longo do tempo ele vai se fundindo. A psicóloga vai a reuniões da escola, muitas vezes essa escola, de uma forma atravessada, dá um diagnóstico para o adolescente e a psicóloga, de alguma maneira, norteia esse diagnóstico, né? Então ela vai dizer se sim, podemos dar continuidade a esse diagnóstico ou se não, vamos procurar ações. O abrigo está numa área residencial, atendendo a um reordenamento do Conanda, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse conselho foi criado pela Lei 8.242, em outubro de 1991. É gerido por governo e sociedade civil e existe para assegurar a existência, a aplicação de políticas públicas e a fiscalização do atendimento de direitos de crianças e adolescentes. Uma das moradoras do abrigo há mais de três meses é esta menina de 15 anos. está na sétima série do Ensino Fundamental, quer ser médica, sabe que precisa estudar muito. O desejo de salvar vidas vem de uma experiência traumática com a avó materna. É porque minha avó morreu de câncer e aí eu tenho o que é de poder ser médica para ajudar as pessoas com câncer e essas coisas. Eu quero ser médica. Aí eu, para ser médica, tenho que estudar, às vezes eu não vou para a escola. Mas eu penso assim que tudo é possível. Só basta eu querer. A adolescente conta como veio parar aqui e o que pretende quando completar a maioridade. Porque eu morava com a minha avó, com parte de pai, e meu irmão bate muito nela e eu não gosto. É por isso que você não quer ir lá? Por isso. É, porque eu já morei com ela. E por isso, foi de lá que eu vim parar no abrigo. Porque eu não gosto disso. Porque meu irmão bate, não. Você é irmão mais velho que você? É. Ele tem 16. Aí eu fui morar com a minha tia, minha tia. Não aceito do jeito que eu sou, porque eu sou evangélica, ela é católica e tal. Aí ela não aceita, então eu voltei para o abrigo. Aí eu penso assim que eu poderia ficar para construir minha vida sozinha. Eu vou querer morar sozinha. Quando eu completar meus 18 anos, eu não vou querer ficar mais na responsabilidade de ninguém. Vou querer ter minha própria responsabilidade, ter minha própria vida. Durante a nossa conversa com a menina, ela fala sobre o futuro, mas nem menciona uma nova família. Talvez por já não acreditar nessa possibilidade. Adoção tardia, ela não é impossível, mas ela é trabalhosa. Ela é uma adoção que você tem que estar muito consciente da tua função, da tua função como adulto, da tua vivência. O que a gente orienta muito é essa festividade, ela tem que estar permeando essa relação. Porque você não pode, numa adoção tardia, entrar no lugar de ser educador, de ser professor, de ser disciplinador. A equipe do abrigo sabe que pode não existir interesse por crianças com mais idade ou adolescentes. Para isso, há um plano B. Na casa transitória, os adolescentes são preparados para a não adoção. Nesse momento, tem dois caminhos. Ou eu fico como vítima, ou eu tenho um trabalho de autonomia. Eu começo a investir e começo a perceber, olha, eu preciso contar comigo mesmo. Não existe uma política que alcance os meninos, a maioridade, né? Que assegure esses meninos quando saem do abrigo. O que existe é um trabalho que a equipe faz para que esse menino tenha autonomia de vida. Esse abrigo tem capacidade para 20 acolhidos. Hoje tem 15. Em 43 anos de existência, foram apenas 6 casos de adoção aqui. É pouco. Daqui a pouco a gente volta à realidade da casa transitória, mas antes vamos destacar aqui uma questão que é muito preocupante. O que poderia ser pior para uma criança do que nem ser adotada? É ser devolvida ao abrigo. E isso tem acontecido. De acordo com a Vara da Infância e da Juventude, no Distrito Federal, entre 2013 e 2017, 10 crianças retornaram aos abrigos após serem adotadas. A média, até então, era de uma adoção desfeita a cada 12 meses. Tem piorado. Os números mais recentes apontam que entre janeiro e setembro deste ano, seis crianças já foram devolvidas aos abrigos no Distrito Federal. A psicóloga Soraya Pereira também é presidente da instituição Aconchego. E ela diz que a culpa da devolução é de quem quer adotar. Eu acredito que a devolução foi uma falha na preparação. Sabe? A devolução tem muito a ver com o adulto. Ela não está ligada à criança, ao adolescente. Ela está ligada nessa disponibilidade do adulto de aceitar o outro. Não bastassem todas essas dificuldades, os jovens da casa transitória enfrentam mais uma, a não aceitação do abrigo pela vizinhança. Essa comunidade, ao receber agora esse abrigo reordenado, muitas vezes não tem o preparo. Não sabe o que é essa casa que tem o movimento de adolescentes e crianças entrando a todo momento. Então, tem um impacto social. Tem um impacto social para essa comunidade e tem um impacto social para as crianças e os adolescentes. Muitas vezes a comunidade tem um olhar preconceituoso sobre essas crianças e esses adolescentes. Então, nós temos uma vivência de que tudo o que acontece nessa comunidade, roubo, algum conflito, briga, recai sobre o abrigo. O abrigo é marginalizado. O abrigo não é identificado na fachada. Está localizado dentro da comunidade para que crianças e adolescentes possam viver de uma forma mais livre e natural. O sentido é parecer uma residência, a casa de uma família. Então, esse ir e vir, frequentar a escola, frequentar espaços da comunidade é o reordenamento. Sai de uma visão assistencialista e passa por visão de direito. Eu tenho direito a ter uma casa, essa casa não precisa ser identificada. Já houve tentativa da comunidade de fechar o abrigo. A equipe técnica diz que não há nada de errado com as crianças e adolescentes que vivem aqui. Eles vão para a escola, eles frequentam cursos, eles podem frequentar a comunidade e a pracinha. São crianças e adolescentes comuns. E nós estamos tentando também organizar um outro movimento, um contra-movimento de reunir novamente essa comunidade e dizer que nós estamos à disposição, qual é o nosso trabalho, dar uma resposta ao movimento que eles fizeram de falar deste abrigo. No próximo bloco, o repórter Cristiano Oliveira mostra o abrigo onde funcionam casas-lares. Você vai entender daqui a pouco. A gente volta já. A Xênia é assistente social de um abrigo. Conversas desse tipo aí, ela tem todos os dias. Um bate-papo com adolescentes que ainda esperam por uma família. Ela conta a realidade. A cada dia que passa, fica mais difícil encontrar quem os queiram. E propõe, vamos pensar que isso nunca vai acontecer e que você vai ter de seguir a vida sozinho. Chega um certo tempo, a gente percebe que não tem possibilidade de reintegração com a família, não tem possibilidade de adoção, porque hoje o cadastro de adoção, por mais que tenham mais pessoas interessadas em adotar do que meninos, o perfil que as pessoas querem adotar não são adolescentes, são meninos até 2, 3 anos. Vamos dar uma olhadinha no Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro, entender que a lei enquadra como criança quem tem até 12 anos de idade. A partir daí, até os ex-oito, é adolescente. Em casos excepcionais, a proteção do ECA pode ser estendida até quem tem 21 anos. Dito isso, chegamos à conclusão de que quem chega à idade adulta e não foi adotado, não pode permanecer nos abrigos. Aqui é lugar apenas para criança e adolescente. Mas o que acontece então com essa pessoa que passou a vida à espera de uma família e não conseguiu? O que acontece é que ele pode retornar para a rua, para a droga, para o crime. Vai para as medidas sócio-educativas de cerceamento de liberdade. O Valdemar é quem dirige a Casa de Ismael, um abrigo que mantém hoje 70 crianças e adolescentes que podem ser adotados. No espaço, também há uma creche que atende famílias da região. Todos convivem no mesmo ambiente. O parquinho, a quadra de futebol, quem brinca aqui, pode já ter família ou estar à espera de uma. Para quem aguarda demais e não consegue, ainda há a possibilidade de entrar em um projeto. É um projeto de apadrinhamento afetivo, que é justamente direcionado a meninos com esse perfil. Que não tem mais perfil para reintegração, não tem possibilidade, não tem perfil para adoção. Cada juiz tem tido um olhar sobre o apadrinhamento. Em alguns lugares, por exemplo, no estado de Rondônia, que é de onde eu venho, é possível se ter apadrinhamentos distintos. Você pode apadrinhar financeiramente. Se você não tem tempo, você pode apadrinhar uma criança, por exemplo, pagando para ela uma escola, uma extra classe. Não sei, ela quer fazer informática, ela quer fazer balé, ela quer fazer alguma coisa. Você pode ser um padrinho financeiro, dando a essa criança alguma coisa que ela gostaria de ter e não tem condições de ter. É uma experiência que é positiva quando levada a cabo, quando de fato o padrinho assume, o apadrinhamento afetivo, assume essa responsabilidade de apadrinhar essa criança, de acompanhar ela ao longo do seu desenvolvimento. Então vai acompanhá-la durante a adolescência, quem sabe vai auxiliar ela na vida adulta. O apadrinhamento pode até evoluir para uma adoção, mas esse é um objetivo secundário. A ideia é dar uma base afetiva à criança e ao adolescente, ainda dentro do abrigo. Mas para quem não é apadrinhado, a solução é transformar o abrigo em um lar. Aliás, uma casa-lar. Aqui no lote ao lado, há vários prédios em um condomínio. Do lado de cá deste muro é a casa de Ismael. Aqui também a realidade é um pouquinho semelhante com a de lá. Famílias estão aqui. As crianças são abrigadas, mas formam famílias com as mães sociais. A senhora, dona Iracilda, é uma mãe social, é isso? Sou. O que é uma mãe social? Uma mãe social é você ter os mesmos cuidados que você tem com seus filhos de casa. Entendeu? É você levar para a escola, vai para o dentista, para o médico. É a mesma coisa. Se você adoecer, você se vira, tem que levar a hora que for. A senhora é mãe de quantas crianças? Sou mãe de sete filhos. Sete filhos aqui. E como é ser mãe de sete filhos que a senhora até pouco tempo não conhecia? Não conhecia. É difícil, mas você vai com a convivência, você vai se adaptando. Uns vão para a escola, outros vão para a creche, vai para a fisioterapia, vai para a dentista. Entendeu? É assim que você contorna toda a situação. E são crianças de várias idades. De várias idades. É de 0 a 18. Que bom. Vamos conhecer a casa da senhora? Vamos. Por favor. As crianças estão aqui na sala. Esta é apenas uma das casas do abrigo. É como outra qualquer. E é justamente esta a intenção. Recriar com a maior fidelidade possível uma casa fora daqui. Que é para onde as crianças ou adolescentes querem ir. São mães e pais que passam por uma seleção, tempo de observação, até conquistarem uma vaga no abrigo. São remunerados e têm a missão de ser o que foram durante a vida adulta. Chefes de família. O papel da mãe social, que a gente tem esse grupo grande, é importante porque quem está no dia a dia, quem vai oferecer essa questão afetiva, essa questão educativa, são elas. Então é uma equipe que a gente tenta trabalhar com uma capacitação continuada, a gente trabalha junto. É uma equipe muito unida e muito grande, porque são 18 mães sociais, para dar conta da demanda toda do abrigo. São pessoas, peças importantíssimas nesse trabalho também com esses adolescentes que não têm essa referência, que não têm essa possibilidade, que não têm talvez um padrinho. Acaba criando esse vínculo de afeto com as mães sociais e aí é quem consegue alcançar os meninos e talvez amenizar um pouco esse sofrimento, essa angústia devido à situação deles. O abrigo faz a parte que lhe cabe, mas esta é só uma das peças da engrenagem. Não adianta deixar a criança preparada para uma família se ela não chegar. Melhor, se ela nunca chegar. Falta política pública pós-acolhimento. Esse é o grande desafio do serviço de acolhimento. Você acaba enxugando um gelo durante 5, 10 anos, às vezes, que a criança fica acolhida e nesse período não aparece familiar e não tem absorção no mercado de trabalho. E ele depois volta para a origem de onde ele veio. Ele era abandonado e ele acaba sendo reabandonado na idade adulta. Mas enquanto o mundo ideal está só nas palavras, o jeito é cuidar de quem está aqui, da maneira que é possível, com a ajuda da comunidade. Se a despensa está cheia, o crédito é das doações, responsáveis por metade do que entra no abrigo. Mas a pretensão são as saídas de crianças e adolescentes para uma família fora do abrigo. Muitas não vão conseguir. O que teria que ser feito, imagino eu, que é você dar um apoio às famílias para não ter entidade de acolhimento. Se você reforçar a estrutura familiar, você não tem unidade de acolhimento. Aí o problema passa por aí. Existe um sofrimento, né? E a maioria, como eles não sabem lidar tanto com as emoções, devido ao histórico de vida mesmo, a gente tem situações de muita agressividade, de não aderir às propostas, pela revolta mesmo, né? De não ser adotado, de não voltar para a família. Então, assim, é um trabalho bem difícil, assim, mas que a gente tem paciência, porque a gente entende o porquê, a gente faz um dia de cada vez. Mas é complicado, assim, eles têm essa reação, assim, essa revolta. Chega num momento que a convivência dele dentro do serviço de acolhimento, ela fica meio insustentável, né? Porque não tem perspectiva dentro do serviço de acolhimento. Ele vê o fracasso do serviço de acolhimento e dá uma posição de vida diferente para ele. Então, ele começa a dilapidar patrimônio, ele começa a praticar aquilo que ele está pretendendo fazer lá na rua, por falta de perspectiva. Como vimos, não há uma política pública que ajude as pessoas que alcançam a maioridade. E o que estaria mais próximo da realidade? Seria realmente preparar esses jovens para não adoção, viu, Cristiano? Pois é, fazer com que eles saibam tocar a vida sozinhos, né? É, eu estive na casa transitória e lá havia uma expectativa de que, ao sair do abrigo, o jovem pudesse ingressar no Exército. Mas isso não estava acontecendo, viu, Cristiano? Porque o Exército, as Forças Armadas, de uma maneira geral, estão buscando jovens que têm algum tipo de qualificação profissional, os profissionalizados. Mas isso, infelizmente, não é a realidade da maioria, né? É verdade. Bom, a gente fica por aqui com o Repórter Justiça de hoje. Se quiser rever este programa, acesse tvjustiça.jus.br E o nosso e-mail é reporterjustiça.stf.jus.br Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho